Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a reger compasso binário simples, compasso ternário simples e compasso quaternário simples. Essa regência que nós vamos usar aqui é uma regência normalmente usada para solfejo. Dependendo do maestro, entre muitos gestos, esses movimentos podem ficar camuflados no meio de movimentos de frase, movimentos que servem para outras coisas. Mas hoje nós vamos nos ater aos movimentos de regência simples para compasso simples, binário, ternário e quaternário. Antes de assistir esse vídeo, se você ainda não assistiu, assista a nossa playlist das aulas de teoria musical, você pode assistir também depois que acabar esse vídeo, não tem problema, só clicar na miniatura que está aparecendo aqui do lado, no izinho que está aparecendo aqui em cima ou no primeiro link da descrição. O compasso binário simples, que é aquele que tem dois em cima, todo compasso que tem dois em cima é binário simples, seja ele 2x1, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, não importa. Todo compasso binário simples, normalmente nós vamos reger com um movimento embaixo e um movimento em cima. E sempre o movimento embaixo, ele cria um cabinho de guarda-chuva. Então o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então o 1 ele é aqui e o 2 aqui em cima. Veja bem que a batida, o andamento, ele é sempre no impulso das direções e não quando chega no final das direções. Então o 1 ele acontece aqui antes de fazer o guarda-chuva, então 1 e o 2 acontece mais ou menos aqui um pouco antes de subir. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se você estiver fazendo um movimento junto comigo aí na sua casa, você pode estar fazendo ao contrário. O 1, o guarda-chuva sempre é para fora, não para dentro. O guarda-chuva sempre é para fora, 1 e o 2 sempre para cima e tudo bem, com certeza está fazendo certo. Então 1, 2, 1, 2. Se for mais lento, a gente vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2. E no compasso binário sempre o primeiro tempo é mais forte, então seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante. O compasso ternário simples é aquele que tem o 3 em cima, seja 3 por 2, 3 por 4, 3 por 8, não importa aquele que tem 3 em cima. Normalmente a gente vai reger 1 embaixo, 1 para fora e 1 para cima. 1 para baixo, 1 para fora e 1 para cima. Meio que desenhando um cabide no ar, então 1 para baixo, 1 cabide deitado no caso. Então 1 para baixo, 1 para fora e 1 para cima. 1 para baixo, 1 para fora e 1 para cima. Então é 1, 2, 3. No compasso ternário é sempre o primeiro tempo mais forte e os outros dois fracos. Em alguns tipos de ternário o primeiro tempo é forte, o segundo tempo é fraco e o terceiro tempo é um pouco mais forte para levar para o primeiro. Então seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e assim por diante. Lembrando que a regência serve para a gente se encontrar dentro dos compassos. E no caso das orquestras serve para os músicos se encontrarem dentro dos compassos e dentro das frases e dentro das dinâmicas. Por isso que o músico dentro da orquestra tem sempre que estar olhando para a partitura e para o maestro. Lá ele vai mostrar quando nós temos que ir um pouco mais devagar, quando tem que ir mais rápido, quando é piano, quando a gente tem que começar alguma coisa que teve uma pausa que é em um tempo mais livre e assim por diante. Dentre um monte de outras coisas que os gestos do maestro podem significar que nós veremos aqui em vídeos futuros, quem sabe entrevistando grandes maestros aqui do estado de São Paulo. E finalmente a regência do quaternário simples. Quaternário simples é aquele que tem o 4 em cima, seja 4 por 2, 4 por 4, 4 por 8, não importa. Se tiver 4 em cima é quaternário simples. E nós vamos reger sempre 1 para baixo, 1 para dentro, 1 para fora e 1 para cima. 1 para baixo, 1 para dentro, 1 para fora e 1 para cima. 1 para baixo, 1 para dentro, 1 para fora e 1 para cima. Então seria 1, 2, 3, 4. E no quaternário nós temos o primeiro e o terceiro tempo forte e o segundo e o quarto fraco. Então seria 1, 2, 3, 4. A nossa regência aqui nesse vídeo nós estamos aprendendo exclusivamente para entender, obviamente, como os maestros regem também. Mas aqui principalmente para nos guiar nos próximos vídeos que serão de solfejo rítmico e solfejo melódico. E a gente vai usar a regência para a gente se achar dentro dos compassos e poder organizar bem cada tempo e todas as figuras dentro de cada tempo. Se você, por um acaso, estiver estudando para ser maestro, é claro que existem técnicas de postura de cotovelo, técnicas de como posicionar a mão, mas isso nós não iremos ver nesse vídeo. Então você pode deixar simplesmente a mão relaxada com o passo binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para fora, para cima, para fora, para cima. Com o passo ternário, para baixo, para fora, para cima, para baixo, para fora, para cima. Com o passo quaternário, para baixo, para dentro, para fora, para cima, para baixo, para dentro, para fora, para cima. Para baixo, para dentro, para fora, para cima, para baixo, para dentro, para fora, para cima e assim por diante. Então binário para fora e para cima, ternário para baixo, para fora e para cima, quaternário para baixo, para dentro, para fora e para cima. Talvez você já tenha visto em algum livro, algum método de teoria por aí, que a regência do 3x4, por exemplo, é 2 para baixo e 1 para cima. 2 para baixo e 1 para cima. Hoje em dia não se rege mais assim, justamente porque a regência serve para você se localizar. Se dois pontos de localização são no mesmo lugar, como é que você vai se localizar? Então hoje é consensual que o 2x4 é 1 para fora e 1 para cima, 3x4 1 para baixo, 1 para fora e 1 para cima, 4x4 1 para baixo, 1 para dentro, 1 para fora e 1 para cima. O 2x4, esse para fora, ele é embaixo, não é para fora igual ao 3x4. Se você achou esse vídeo útil, não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos e compartilhar nas redes sociais com os seus amigos que também estão estudando música. Não necessariamente violino, porque nesse canal nós também teremos teoria musical e aulas de solfejo. Se é a primeira vez que você vê um vídeo do violino didático, inscreva-se no canal para receber os próximos e siga-nos também nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.